Música Olá, chegamos com as principais notícias do dia na Câmara. Iris Rezende esteve presente na Câmara para prestar contas do primeiro quadrimestre da sua gestão. O prefeito alegou ter encontrado muitas dificuldades na prefeitura e um déficit de 32 milhões de reais mensais. Apesar dos problemas, ele afirma ter retomado obras como o BRT, além de ter implantado melhorias na educação e saúde. Nós já estamos praticamente com um terço dessas obras já iniciadas, reiniciadas. E a proporção que nós negociamos os débitos com as empresas ou a falta do pagamento da contrapartida por parte da prefeitura, nós vamos dando início. Eu espero que dentro de 60 dias no máximo, todas essas obras estejam já em andamento. Os gastos com a saúde chegaram a 19,72% da receita corrente líquida. De janeiro a abril, foram aplicados mais de 356 milhões de reais na saúde. Com educação, foram gastos 209 milhões e meio de reais. 2 mil concursados foram chamados. A receita total do primeiro quadrimestre de 2017 foi de 1 bilhão e 44 milhões de reais. O resultado primário, que representa a diferença entre receitas e despesas, excluídas as operações de crédito e aplicações financeiras, alcançou 240 milhões de reais, quase o dobro da meta prevista na LDO de 2017. Confira agora a agenda da semana. Na terça-feira, dia 30 de maio, a audiência pública discutirá a descentralização de merenda nas escolas de Goiânia. Será às 14h30 e a promoção é da vereadora Priscila TJ. Às 19h30, a Alisson Lima homenageia a família Cristã. Na quarta-feira, às 19h30, o vereador Lucas Quitão homenageia os escoteiros. E na quinta, também às 19h30, o vereador Anselmo Pereira faz sessão especial para o Lions Club. Na sexta-feira, às 9h da manhã, reunião vai discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta é do relator da matéria, Gustavo Gruvinel. E essas foram as últimas notícias da Câmara. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.